O que é o ano novo? O nosso programa se chama Junior Time. E nós agora vamos ter Two Books. Nós temos dois livros. O primeiro é o livro de pessoas. E também nós temos o Activity Book, que é o livro de atividades. Activity Book. Ok? And then, vamos então começar a nossa primeira aulinha. Ok? Ok, meu querido. E aqui nós vemos a palavra Welcome Back. Welcome é bem-vindos. Back, de volta, né? Bem-vindos novamente. Welcome back to Guess What? Então, sejam bem-vindos à coleção Guess What? Que essa é a coleção que nós vamos estudar, né? E aqui, nessa foto, in this photo? What can you see in this photo? O que você pode ver nessa foto? O que nós vemos aqui? We can see children, né? Nós podemos ver aqui crianças, children, crianças. Nós podemos ver trees, né? Que são árvores. Trees, árvores. One bike, né? Uma bicycle, uma bicicleta. Bicycle. A woman, que é uma mulher, né? Women, mulher. How many children do you see? E quantas crianças você vê? Let's count. Vamos contar, ó. One, two, three, four. Four children. Então, nós podemos ver quatro crianças. Is the photo of a city or the countryside? E essa foto, ela está na cidade, city, cidade, ou of countryside, que é o campo, né? Countryside é o campo, o lado da cidade, né? Então, what do you think is about a countryside, né? Então, é sobre o campo, né? Está nos mostrando aqui que essa foto, ela é no campo, né? Porque nós podemos ver que eles estão caminhando aqui numa estrada de chão, né? Nós vemos aqui as árvores, né? Então, it's countryside, né? And, what do you think? E o que você acha? Is it a cold day? E é um dia frio? O que você acha que é um dia frio? Is a cold day? Cold day é um dia que está frio, né? Yes. Ó, eles estão usando jaquetas, né? They are wearing jackets. Então, eles estão usando jaquetas, casacos. Então, é um dia frio. It's a cold day, né? Dia frio. What are they doing? E o que será que eles estão fazendo? Então, a foto, ela nos mostra crianças, né? Children walking, caminhando, with their teacher, com a professora deles, né? Their teacher, com a professora deles, indo para a escola na China, né? In China, na China. E o que vocês acham? What do you think? They are happy? E eles estão felizes? Yes, they are very happy. They are smiling, né? Eles estão sorrindo. Então, eles estão felizes, né? Ok, kids? I'll see you next class. Goodbye for now.